E a gente volta com a nossa dica de oficina, então se ligue na mecânica do seu automóvel. Se o carro está balançando muito a cada desnível ou ondulação, está na hora de conferir as condições das peças de suspensão. Não se trata só do conforto, mas molas e amortecedores mal conservados significam também falta de segurança. Mas, para que essas funções sejam cumpridas, os componentes do sistema precisam estar em bom estado de conservação. Para poupar a suspensão do carro, é sempre bom desviar dos buracos quando for possível fazer isso com segurança, ou tentar passar mais devagar sobre eles. Passar muito rápido na lombada também acaba. Por quê? Porque houve um choque muito grande com a suspensão e o coxinho de cima. É preciso ficar atento aos sinais provocados pelo desgaste dos componentes da suspensão. Ao menor sinal de ruído, é aconselhável procurar um mecânico. Por causa da revisão, a gente analisa. Analisa o coxinho, analisa a mola, analisa o amortecedor em si, ver se tem algum vazamento, alguma trinca na mola, se a mola está descascada. Isso também pode ocorrer, ela quebra depois de um tempo. Mas a dica mais importante não é nenhuma novidade. Não descuide da manutenção do seu veículo. A manutenção em si deve ser feita de acordo com o período de cada peça, que tem a quilometragem adequada para cada substância de cada peça.